Ribatejo Verdejante Aqui te mando um beijo Nos versos desta canção Oh Vila Franca adorada De onde o povo é valente És para mim tão sagrada Na raça da tua gente E a jaqueta internada Assim como a meia branca Trazem sempre a traçada A monta de Vila Franca Pois é dia de corrida As formosas raparigas Que batestam vida Cantando lindas cantigas Os destemidos focados Carboços de alto e forte Só poços ente e abrados Não têm medo da morte Oh Vila Franca adorada De onde o povo é valente És para mim tão sagrada Na raça da tua gente E a jaqueta internada Assim como a meia branca Trazem sempre a traçada A monta de Vila Franca A monta de Vila Franca E a jaqueta internada Assim como a meia branca Trazem sempre a traçada A monta de Vila Franca De onde o povo é alib Madrid